A ausência de compromisso nas relações parece que veio pra ficar e ganhou um bom lugar nos corações. Pesquisas apontam que enquanto mulheres preferem namorar, os homens preferem ficar casualmente. O que você acha disso? Roberta Soares para o Faba News. Ela se arruma, põe salto alto, o vestido curto, fica o arraso. Não tem problema, se atrasar, é esperada em todo lugar. Causa pressão alta em todo mundo quando o assunto é o nome dela. Viver a vida sem se preocupar se é amor ou mais um Tega. Pesquisas apontam tudo que não vira amor, vira esquema. Ah, se não tem problema. Pesquisas apontam tudo que não vira amor, vira esquema. Ah, se não tem problema. Pesquisas apontam tudo que não vira amor, vira esquema. Ah, se não tem problema Pesquisas apontam tudo que não vira amor, vira esquema Ah, se não tem problema, vira esquema Segura aí Vem com a LED, salva aqui da onda Ela se arruma, põe salto alto, vestido curto Fica um arraso, não tem problema Se atrasar, é esperada em todo lugar Causa pressão alta em todo mundo quando o assunto é o nome dela Vive a vida sem se preocupar se é amor ou mais um pega Pesquisas apontam tudo que não vira amor, vira esquema Ah, se não tem problema Pesquisas apontam tudo que não vira amor, vira esquema Ah, se não tem problema Pesquisas apontam tudo que não vira amor, vira esquema Ah, se não tem problema, pesquisas apontam tudo que não vira amor, vira esquema Ah, se não tem problema, vira esquema Ah, se não tem problema, vira esquema Pesquisas apontam, não viram amor, virou esquema Assim não tem problema, né?